Bom, se os senhores permitem eu sair dois minutinhos pra ir lá pegar minha janta Não Aprenda a fazer televisão O que que tem de janta aí hoje? Pão com bosta Pô, mas você vai querer que a gente espere você comer ou você vai continuar a citar merda? Não, não, vamos pra próxima, vamos pra próxima A palavra do dia de hoje é jaqueta, eu tô usando uma Foda-se Também se faz necessário usar aqui em Matinhos porque nesses últimos dias tá meio friozinho aqui Eu tô achando mó legal Aqui tá um frio do caralho também, hoje de manhã tava 5 graus Então acho que foi o dia mais frio do mês aqui E eu não sou um cara que gosta muito de frio não Eu prefiro primavera né E se eu tiver que escolher entre o inverno ou o verão eu escolho o verão Eu também Eu não gosto Ah, eu prefiro frio porque assim, pro frio você ainda dá jeito Você sai agasalhado, né, você pode se cobrir, botar uma blusa, essas coisas Agora quando tá calor não tem pra onde fugir A menos que você saia de casa usando só cueca, você vai tá suando do mesmo jeito Tá suando saco Bicho de Deus Eu gostaria mais do frio se eu não ficasse doente É, eu peguei da tua mãe Vocês também são do tipo que costumam chamar a jaqueta de japona? Ah, eu chamo Eu falava isso quando era criança, mas daí eu percebi que é meio demente e parei Você meteu o rabo Imagina uma japa Estou vestindo uma japa Coloquei a pele dela e coloquei no meu corpo Haja droga O que é 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 que é